Hum, tá lembrado de Elvira, a rainha das trevas? Sucesso dos anos 1980, a atriz Cassandra Peterson saiu do armário e tá namorando uma mulher. Curte, comenta, compartilha, eu te conto tudo. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a atriz Cassandra Peterson, que deu vida a personagem Elvira, sucesso de 1988, um filme lendário, tornou-se um símbolo sexual da época, revelou em uma autobiografia que vive um relacionamento homoafetivo há 19 anos. Ela manteve a relação em segredo para não comprometer a marca Elvira. A atriz destacou que se sente atraída por homens e se considera bissexual e não esconde mais a relação com os sons. Ela disse, estou muito ciente de que haverá alguns momentos que ficarão desapontados e que talvez fiquem com raiva, mas eu tenho que viver comigo mesmo e nesse ponto é minha vida, tenho que ser sincera sobre quem eu sou desabafou. Cassandra ainda afirmou que pela primeira vez está com alguém que a faz se sentir segura, feliz e amada. Cassandra e a companheira Tereza já estão juntas há 19 anos. Curte, comenta, compartilha, Bloco Social Notícias.